Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de iniciarmos mais um vlog onde abriremos todas as caixinhas que chegarem aqui em casa, né? Enfim, daqui pra frente, vamos lá? Bom gente, eu não faço por mês porque eu não tenho muito controle assim de quando vai chegar, de quando eu vou conseguir, enfim, gravar e editar e tudo mais. Então eu faço conforme acumulo algumas... Ai! Eu sempre tenho que derrubar. Sempre que eu trago a água pra cá eu tenho que derrubar na bunda. Aí ó, já saiu do sangue de Jesus. Para! Para! Obrigada. Então, gente, eu tô bem sem maquiagem, sem nada, tá? Porque eu realmente nem estava muito afim de gravar hoje, mas chegou e eu quero usar uma coisa que eu acho que veio nessa caixinha da magenta, então eu já vou abrir hoje, tá? Tô com o copinho da lembrancinha do aniversário da minha filha aqui. Deixa eu dar os recados. Então, se você não for inscrito no canal ainda, seja muito bem-vindo. Clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho porque ativando você recebe em primeira mão todos os conteúdos do canal. Se gosta de vídeos de unboxing, deixa o like. E se for comprar qualquer coisa que eles estão vendo na Amazon, todos os meus links ficam no box de descrições. E se vocês comprarem com eles, vocês me ajudam muito, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir primeiro essas duas caixinhas que chegaram aqui do Submarino, que eu comprei na pré-venda e eu não lembro quais livros são mais, gente. Meu marido chegou, subiu com as encomendas, eu falei, meu Deus, nem lembrava. O que é isso? Eu realmente não lembro quais são. Faz tempinho que eu não compro no Submarino, eu comprei, assim, bem na pré-venda mesmo. A última vez, porque liberaram cupom, eu comprei vários. O primeiro, gente, é o livro Lucky, da Marissa Stapley. O que você faria se fosse o ganhador de um prêmio multimilionário na loteria, mas não pudesse resgatar o dinheiro? Gente, como assim, né? Como assim, você não puder resgatar? Manda alguém resgatar pra você. Dá o bilhete. Que doido, né? Enfim, tá aqui, ó, uma capa relativamente simples. Né, ó, uma infância na estrada, um crime quase perfeito, um bilhete premiado. Enfim, golpista. Lucky é uma golpista talentosa. Então, vamos ver, né, quando eu leio o livro e trago pra vocês o que achei. E o próximo, então, vamos lá, vamos lá. Se você soubesse da Emily, Eldar, Eldar. A vida perfeita ou a mentira perfeita? É thriller, então? Uma mulher em coma, um homem que pode salvar a vida dela, se ao menos ele conseguisse falar. Quando a jovem e bela Cassie Jensen chega inconsciente ao hospital, a enfermeira Alice sente uma conexão inexplicável com ela. Cassie foi encontrada gravemente ferida em um riacho na beira da estrada, atropelada por um carro misterioso. E logo fica claro que ela guarda um segredo que pode mudar tudo. Gente, como assim? Fiquei curiosa. Vamos ver, ó. Tá bem bonita a capa também. Vamos ver o que eu acho, tá? Tá aqui, então. E agora vamos abrir a magenta, então, do mês. Pra quem não sabe, a magenta é o clube de maquiagem, enfim, de medics, no geral, que eu assino, tá? Vamos lá. Atualmente, assim, é a que eu mais gosto, né, que eu vou continuar assinando, porque a Glambox vou cancelar. Acho que eu já cancelei, se eu não me engano, mas ainda vai vir porque eu fiz plano semestral. Alguma coisa assim. Enfim, tá aqui, então, ó. Vamos abrir. Cheirosa. You look good. Aí veio The Future is Female. Um adesivo. Nossa, que cheirosa. A revista, então, do mês, né, que é com o QR Code aqui. E vamos ver o que vem. Nossa, pouquinha coisa, né? Vamos ver. Primeira coisa que veio, então, gente, é um sabonete cremoso da Corris, que já veio o sabonete líquido dela, desta marca. E também creme loção corporal. E eu gostei bastante. Inclusive, uso bastante a loção corporal. E agora veio um sabonete em barra. Cheiroso pra caramba. Amêndoa e cereja. Tá? Então, tá aqui. Sabonetinho já vou levar pro banho. Próxima coisa que veio é da Bruna Tavares. Um primer e sombra líquida aveludada. Ó. Vamos ver. Sombra líquida aveludada. Que diferente, gente. Não faço ideia como é que eu uso as coisas assim líquidas. Morro de medo de... Ó. Tá? BT Velvet. Gente, não sei se eu vou ter coragem. Eu vou experimentar depois. Mas como é que é? Passa assim? Vou experimentar depois e já tô experimentando, né? Com o dedo mesmo? Hum. Uau. Que prático. Olha, gente. Cheirosíssima. O que vocês acharam? Gostei, gente. Tem que olhar depois no espelho direito, né? Pra coisar direito. Porque não tá bem espalhado. Mas super prática. De carregar, ó. Pra não ficar sem... Nada, né? Gostei. Nossa, nunca tinha usado assim. Em forma líquida. Super cheirosa. E gostei. Tá? Vamos ver, então. Se vocês me verão aí nos próximos vídeos com ela. Mas já gostei. Achei bem legal. Então, Bruna Tavares. Eu uso. Já usei corretivo da Bruna. É. Já usei corretivo dela só. Agora vai ser minha segunda. Meu segundo contato com ela. Próxima. É um batom mate da Kunst Cosmetics. Que aí já veio também. É... Oh, meu Deus. Já veio rímel. Já veio lápis. E agora um batom. Ó como é que ele é, gente. Rosinha. Pra combinar com a... É literalmente pra combinar com a... Literalmente para combinar com a sombra, ó. Enfim. Não sou de usar muito não. Como vocês já perceberam. Mas, né? Quem sabe. Enfim. Combina super com a sombra. E aí, gente. Veio também. Um shampoo. Hidrocontrol. Shampoo sem sal. Hidratação diária. Óleo de coco. Óleo de amêndoas. E hidracil. Profissional. Da Marco Antônio. De Biagi. Nossa. Tô aparecendo. Metade. Enfim. O shampoo, então. E veio o condicionador também. Tá? Mesma coisa. Duzentas ml o condicionador. E trezentas o shampoo. Tá? Eu vou usar. Vou contando pra vocês nos vlogs. O que que acontece? Eu fiz essa... Eu fiz essas luzes, gente. E... Ando tendo um pouquinho de dificuldade de encontrar algum shampoo assim. Que me... Sabe? Então, vamos ver. Vou usar esse daqui e conto pra vocês. Tá? Então, pro banho já tem duas coisitas. E pra make, mais duas coisitas. Veio quatro coisas, então. Dois, três, quatro... Não, veio cinco, né? É. Cinco coisas da caixa. Então, é isso, gente. Que veio hoje na magenta. Vou usando e vou avisando, tá? Não desgostei. Tá? São duas coisas que eu não compraria a parte. Mas, achei muito legal essa ideia da sombra. E com certeza, o shampoo, o condicionador e o sabonete usarei. Tá? Então, é isso, gente. Até as próximas caixinhas. Oi, gente. Tô borrada. Só pra abrir aqui com vocês mais umas caixinhas que chegaram de parceria com a editora Roco. A primeira que veio. Que esse ano o canal passou... Parei, desculpa. Esse ano o canal passou na parceria com a editora Roco. E também uma comprinha da Shopping, tá? Vamos lá, então. Vou abrir o primeiro da editora Roco. Tô bem ansiosa. Vamos lá, tá bem pesado, gente, tá? São três livros de um box. Ai, que lindo. Meu Deus! Que difícil! Box de renegados. Que enormes os livros. Gente, eu já li três livros da série. Cinder. Cinder Scarlet. Cinder. A da Branca de Neve. Não, Branca de Neve não. Chapeuzinho Vermelho. Cinderela. Gente, das Crônicas Lunares lá. Esqueci agora quais são. E adorei a escrita dela. É meio que ficção científica. E aí agora saiu essa trilogia, né? Dos renegados. E eu estava com muita vontade de ler. Agora eu tenho os três irmãos pra ler. Vou pegar pra mostrar pra vocês, tá? O box é assim, ó. Ele tem meio que uma cidade ali dentro. Olha que bonito. O primeiro, então, é renegados. Ele quer justiça. Ela quer vingança. Escolha o seu lado. Tá lindo. Ai, meu. Aqui, ó. Cinder Scarlet. Esses dois foram os que eu li. Cress e Winter. Eu não li. Eu tinha os dois. Acabei vendendo na Shopee. Oi. Eu amo a churri do sol. Pui as carças, mulher de Deus. Mas agora eu sou curiosa. Vou ler essa trilogia e depois volto pra ler o resto das Crônicas Lunares. Então, renegados é o primeiro. Ai, que lindo. Meu Deus. O segundo é Arquienimigos. Tô muito curiosa. Heróis, vilões, vingança. É um amor proibido. Tô curiosa porque eu li vilão. Ai, gente. A gente vem com o marcador. Deixa eu ver esse primeiro também. Todos vêm com o marcador. Que lindo. Primeiro, ó. Ó. Renegados. Ai, rouca você demais. Segundo, Arquienimigos. Opa. E o terceiro livro é o Supernova. Vale Tudo no Amor e na Guerra. Tá? Enorme também. Mão de meu marcador. Ó. Opa. Tá? Então, mais um aqui. Gente, logo vocês vão ver os vlogs de leitura desses livros, tá? Provavelmente, né? No primeiro eu posso falar bastante. No segundo e terceiro não tanto. Porque, né, gente? Spoilers. Mas vou estar falando sobre eles aqui no canal assim que fazer a leitura, tá? Então, tá aqui o primeiro unboxing. Roco. Muchas gracias. Já amei. Conforme eu for lendo, vou contando para a galera. Gente. Eita, meu fim gasgou. Ele não está sozinho, tá, gente? Meu marido tá lá. Aí, fechou. Aqui. Então, haha, arrasou. E agora o unboxing da Comprita na Shopee. Vamos lá. Acabei de fazer uma sessão de ozônio na barriga. Ele veio, acho que umas... Pode-se dizer que umas 30 agulhadas na barriga. Pois é, levei. Algumas doeram mais, outras menos. Outras nem doeram. Mas, basicamente, umas 30 agulhadas na barriga. Pra quem não conhece, sessão de ozônio, gente, tá? Bom pra cicatrização. Estrias. Clareamento de pele. Tudo que eu estou precisando no momento, né? Enfim. O livro aqui que eu gosto pra mim, tá? Até ela traz. É o livro que vença o melhor da... Ou do Z.R. Eller. Eller. É o livro, gente. Com o protagonista trans. E eu fiquei muito interessada. Jovemzinho que se passa na escola, né? Então, fiquei bem interessada em ler. Acabei comprando. Porque tá bem caro na Amazon. Acabei comprando na Shopping. Tá aqui, ó. Quer ver? Ó, Jeremy Harkis, capitão de torcida e presidente do Grêmio Estudantil, não permitirá que se assumir como um garoto trans arruíno em seu último ano da escola. Então, em vez de se esconder curvando seus transfóbicos de plantão e a gestão conservadora do lugar, Jeremy resolve fazer barulho. Para ele, não há a melhor forma de chamar a atenção de todos do que desafiar seu popular ex-namorado Lucas pelo título de rei do Homecoming, o evento atual mais importante do colégio. Então, né? Era menina e fez a transformação, então, e virou menino, tá? Então, está aqui. Vamos ver o que eu acho, tá? E é isso, então, que chegou por aqui. Espero que tenham gostado. E nos próximos tapes, aí a gente se fala. Tô com uns livros aqui embaixo que eu tinha que gravar hoje de leituras do mês. Gente, tô com muito cabelo branco, meu Deus. Eu tô tomando uma vitamina que começou a crescer cabelo em mim. Vocês querem ver, ó? Cadê? Hoje eu tava vendo. Olha meus cabelos brancos, gente. Vocês têm noção? Olha isso, olha isso. Hoje cedo eu vi, ó. Os cabelinhos novos. Tomando umas vitaminas aí que eu tô precisando. Ando muito sem energia, sem nada. E aí são boas, ó. Pro cabelo, pra unha. E, ó, que legal. Tá crescendo nos lugares onde podia também cair os brancos, né? Olha. Mas tudo bem. Dá ele aqui. Traz ele. Vem falar com a galera. Vem, meu amor. Vem aqui, meu bebê. Fala, oi, gente. Eu tô aqui, ó. Tô aqui. Tchururu, tchururu, tchururu. Que cara é essa de assustado, amor? Porque, ó, também tá crescendo o cabelinho dele, ó. Tá tomando vitamina também, meu amor. Ô, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Eu falo, tchau, galera. Fica de pé, pra galera ver. Fica de pé. Vai. Fica de pé. Ele tá de pé, gente. Vê se vocês conseguem ver. Fica de pé. Ah, sentou. Só fica uma baixinha. Olha lá. Ó. Vai. Ó como é que ele gosta... Gente, ele gosta de ficar... Olha como ele se força. Fala assim, eu gosto de ficar de pé. Sentei, consegui. Fala tchau. Tchau, fala. Tchau, tchau. Fala tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Oi, gente. Abrindo caixa que a mãe até já abriu. Enquanto eu tava resolvendo o problema. Ela já abriu. Deixa eu abrir direito. Para de fazer coisa. Eu vou te dar. Deixa eu abrir. Ó. O Clube Scooby, tá, gente? Que tá finalizando. Não vai mais ter também uma tristeza. Ele tá aqui, ó. Tá, vamos ver o que que vem. Não. Não. É uma caneca, gente. É bonita, amor? Ai, eu vejo. Só ela quer ver, gente. Você pode ver ainda. Vamos, minha filha. Tem mais coisa. Tá. Tá. Que linda. Meu lugar. Encontra o meu lugar pelo caminho. Good times. Próximo destino. Que lindo. Linda de viver, gente. Amei. Tem livro. Caneca, então, boto. Cadê o boto? Oi, Anny. Olha. Haja paciência. Você pode ver. Books, library. Ah, o tema era livraria, gente. Lembrei, lembrei. Deixa eu ver. Não. Só os livros que eu vou mostrar. Ah, tem que mostrar pras pessoas, minha filha. Não, eu só vou pegando. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Marca a página. Que lindo. Eu sempre imaginei que o Paraíso fosse uma espécie de livraria. Lindo, lindo, lindo. Olha, você não pode ver. Ah, tá. Isso aqui é do programa de afiliados, mas, infelizmente, o Scooby está acabando. Uma pastinha, gente. Olha que graça. Ó. O que tem aqui? Uma pastinha de guarda-documentos. Olha, que lindo. Olha. Muito linda, gente. A pasta, ela é meio que de papel. Ai, que lindo. É post-it. Pode fazer a anotação. Uma caneta. É, mas não precisa quebrar a caneta. Quer ver? Uma caneta roxa. Cadê? Tá. Ah, é washi tape. Deixa eu usar. Deixa eu usar. Saúde. Ó, gente. Com umas estampinhas bem bonitinhas, ó. Deixa eu pegar todas. Filha, vê seu irmãozinho ali. De coração. Já vou. Vou brincar com ele agora. Tá bom. Brinca lá com ele depois da bagunça que você já fez. Devagar. Não. Ó, gente. Vou ter que colocar nesse dedo. Lindas washi tapes. Não sou de usar, não. Mas tá bom. E os livros, então, são Nós Somos Inevitáveis e Fale de Romance Comigo. São dois lançamentos, gente, esse mês. Olha que legal. Esse daqui eu já tenho. Eu comprei. Eu acho que eu já vi os dois. Que eu comprei na livraria da cidade. Então, eu vou colocar a venda na lojinha da Shopee. E aqui... Olha isso, galera do céu. Isso aqui são cardzinhos, gente. Que bonitinho. Os do livro. Eu vi que esse livro aqui, ele vai se passar em um sebo. Não é nem livraria, biblioteca. É um sebo. Obrigada. Deixa eu usar. Vai, leva, Maitê. Leva, leva. Enfim, gente. Essas, então, são... Essa é a caixinha do Scooby. É penúltima, porque vai vir mais uma ainda. Tá? E... Nossa, a Maitê fez uma bagunça aqui. E agora eu só vou mostrar pra vocês, porque eu já abri a caixinha do... Da Intrínsecos. A última. Eu já abri, porque eu não ia poder gravar no dia e tava curiosa pra ver. E aí eu abri, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, pelo menos. Veio a cartinha de adeus. Cartinha de despedida. O item extra veio Disque para Titias. Disque T para Titias. Da Jessie Killsutanto. Tá muito bonita essa capa. E pelo que eu li, parece ser uma comédia, assim, sabe? Então, parece ser bem legal também. E o livro que veio do mês, bem fininho. Do mês e o último, né? É o livro O Passeador de Livros. Da Karsten Henn. Ou do Karsten Henn, não sei. Tô com uma dor, gente. Deixa eu ver se é da ou do... Ai, que lindo, meu Deus. Do. Tá? E aqui, então, olha que lindo. Ai, meu Deus. Que lindo, lindo, lindo. Marcador. Ó. E a folha de guarda. Olha que perfeito, gente. Ai, porque acabou os três e costas. E é isso, então, gente. Que chegou aqui por agora. Eu falei uma coisa. Oi, gente. Chegou uma caixinha aqui. Vou abrir com vocês rapidinho. Tô com o cabelo tudo ceboso. Se a caixa chegou ontem, não consegui gravar ontem. Então, vou abrir agora com vocês. É a Glambox, tá? Glambox Beauty Queen. A caixa tá bem bonita e pesada. Porém, né? Já tive alguns problemas. Eu não consigo cancelar, gente. Vocês acreditam que eu entro no meu e-mail lá? Com as coisas? Fala assim, errado. Assim, errado. Eu vou pra renovação e nunca dá. Dá sempre um problema. Mas tudo bem. Vamos lá. A caixa tá aqui. Bonita. Vamos ver os itens. Ai, sangue de Jesus. Vamos lá. A primeira é da 2112. Detox Balance. É um shampoo natural de reconstrução. É um shampoo. E um condicionador. Vamos ver. Parece negócio de sabonete, né, gente? É. Não é muito cheiroso, não. Tá? Então, tá aqui o shampoo. Detox. Belas. Depois eu vou tomar banho e vou experimentar ele. Veio o shampoo também na... Magenta. Nossa, que cheiro de capim limão lá. Mas tá bom. Shampoo e condicionador eu ainda vou usar. Essas coisas eu ainda uso. Hidratante para pés. Com ureia e ingredientes amazônicos. Isso é muito bom. Mas o que adianta fazer um hidratante pra pé fino desse jeito, gente? Profunda hidratação com rápida absorção. Extratos anti-odor. Óleos essenciais que fortalecem a defesa do corpo. Vou tentar usar. Eu gosto de deixar sempre um creme do lado da cama pra dormir. Porque quando eu vou dormir, eu gosto de passar no pé pra dormir. É relaxante. É gostoso. Enfim. Tá? Então, é da Bi Brasil. Depois nós temos um sabonete líquido íntimo. Muito bem. Finalmente. Da Harmonize Cosmetics. Limpa, refresca e protege. Com extrato de aroeira, alatoína e bergamota. Bergamota, pra quem não sabe, gente. É a... Tangerina. Cheirosinho. Ai, eu queria... Enfim. Útil também, tá? Pela primeira vez. As quatro coisas que já vieram úteis. Um grosso. Um grosso. Da Nina's Secret. Da Eudora. Gloss Stick. Vamos ver. Marca boa, né? Eudora é boa. Nossa, que diferente. Olha, gente. Ui! Formado de coração, gente. Que lindo. Como que é isso, gente? Hum! Só não entendi como é que usa. Mas, ó. Bem bonitinho. Da Nina's Secret. Então, primeira... Coisa que eu tenho da Nina's Secret aqui. Deixa eu só ver como é que é pra usar. Aplica. Eu acho que tem que ficar apertando e ele solta ali, né? Enfim. Tá aqui, então. Olha só essa caixa, hein? Só porque eu falei. Porque eu não tava gostando. E uma Skin Active da Garnier. Máscara facial em tecido. Hum! Isso é muito bom. Tá? Muito bom mesmo. Peles mistas a oleosas. Uma mascarinha. Então, tá aqui. É uma máscara. É a que ensina como aplicar. Que eu vou tentar fazer hoje. Inclusive, depois de ir na academia. E é isso, gente. Pela primeira vez. Assim, desde que eu comecei a assinar essa caixa. Hoje, posso dizer pra vocês que eu gostei. Tá? Dela. Vamos ver se o shampoo e o condicionador vão ser bons. Mas, de resto, tudo muito útil, né? O creme de pé, o sabonete íntimo sempre é muito útil. Às vezes não precisa ser aquela coisa. Porque o cabelo ainda é uma coisa que aparenta, né? Se tiver hidratado ou não. Mas as outras coisas estão tranquilas. Então, gostei. Parece que é aquele negócio. A gente tá tentando cancelar. Aí, eles começam a mandar coisas que a gente vai gostar. Aí, a gente tá. Então, eu vou continuar. Aí, para de vir as coisas. Mas, tá bom. Essa caixinha aqui, a Maitê vai adorar. Vou deixar pra... Vou deixar pra ela. Tem uma coroa aqui, ó. E é isso, gente. Então, até as próximas. Oi, gente. Chegou mais uma caixinha aqui. Eu queria gravar vídeo, mas eu tô com a voz tão ruim. Olha só que pode ficar claro. Só vou conseguir gravar o tape mesmo de abertura. Tinha até me arrumado, ó. Mas... Mas tá muito feia a minha voz. Não vou conseguir. Enfim. Chegou a caixinha da Trama Box aqui. Tá? Tá? Vamos ver o que tem. Não peguei spoiler de nada. Tô com o somado embrulhado. Vamos ver. Uau! Olha a minha voz, véi. Como que eu vou gravar o vídeo de leitura do mês? Primeira coisa que veio aqui foi isso aqui. É uma agendinha. Com uma caneta. Nossa, que útil, gente. Olha isso. Que bonito. A capa é de meio plástico, ó. Né? Com caderninha e a caneta. Deixa eu tirar a caneta aqui. Vamos ver se funciona. Funciona. Bem confortável de escrever, ó. Acho que é assim que põe, né? Na caixa. É. Muito bonitinho e útil pra fazer as anotaçõezinhas. Adorei. Trama. Tá muito útil mesmo. E o livro provavelmente é esse aqui, ó. A Causa da Morte. Tá? Vamos ver o que se trata. De prédio. De novo. Teve um já, né? De prédio. Ó. É assim. Não estou falando de moralidade. Estou falando da lei. E aí, ó. Ele vai pra baixo. A luvinha tá... A luvinha tá agora caindo pra baixo. Aí vem a revistinha. Nossa. O livro que inspirou a série de TV inglesa The Tower. Da Kate London. A queda pode ser maior do que você imagina. Uau. Olha isso. Que bonito, gente. Tá bem bonita a capa. Bem legal. Tá? Olha que bonito por dentro. Eu acho muito bonito quando vem assim, diferente, ó. Tá? A gente já vai ler a sinopse. Deixa eu ver. O Bernardo tá sentado ali. Deixa eu ver a revistinha. Acho que vai falar até da série aqui, gente. Ó. The Tower. Legal. Tá bem legal também. Vamos ver a sinopse, então. Um experiente... Gente, tá muito feia. Um experiente policial e uma adolescente despencam para a morte do alto de um prédio em Londres. Na cobertura do edifício, um menino de 5 anos é consolado pela policial novata Lily Griffiths... Griffiths... Enfim. Que poucas horas depois desaparece sem deixar rastros. Resta a detetive Sarah Collins a missão de descobrir a verdade sobre essas mortes terríveis em uma investigação que levará ao coração sombrio da polícia metropolitana. E trará a superfície com os contrastes cruéis das grandes cidades. Sua irmã tá aí, Bernardo? Parece legal, gente. Depois eu vou até pesquisar sobre a série de TV que eu não conhecia. Então é isso que chegou na Tramabox. Gostei também. Deixa eu fazer uma cara assim. Não pode fazer cara de nojinho quando tá abrindo a Tramabox. Tá? Então é isso, gente. Nos vemos nos próximos tempos. Agora eu vou arrumar minha filha pra ela ir pra escola. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.